Touca é de cabelo. Claro, a utilidade da touca é colocar o cabelo para não cair, né? Pois é falta de higiene, cabelo na comida, ou entrar na sala de atendimento junto ao paciente, num hospital, e estar sem touca. Mas você imaginava que a touca poderia ter outra utilidade? Tipo isso aqui? Olha que prática, você colocar a touca envolvendo a comida para colocar na geladeira. Para poder durar mais, e depois você tira e coloca no micro-ondas e esquenta. Mais uma dica, diretamente do Kawai para o YouTube. É isso aí, use touca, é bem prático. Fica a dica.